bom dia pessoal boa tarde boa noite mais um dia aqui ó na feira de a vaga de Agua Agua Pernambuco a maior feira de a vaga do mundo pessoal aí assim entre Agua Agua Pernambuco fazer a precisa dos avalos aí para vocês aí vai interessar a vaga aí e contra a vaga de todo preço aí todos os preços contra a vaga para você comprar aí na feira de a vaga Agua Agua Pernambuco a feira é grande pessoal toda terça-feira vou fazer a precisa aí eu mostrar os preços para vocês começar por os pôrdo aí ó tem égua tem pôrdo deixa eu ver o pôrdo tá pedindo conta aí meu patrão nesse pôrdo aí mil reais e a pedida mil reais tem um contato só na feira só na feira né e esse outro aí esse vermelho aí me dizer a dois entre seu aí tá pedindo dois entro outro aqui veja aí deixa eu continuar nessa tem uma aguinha aí ó essa aguinha tá pedindo ou onde dessa égua sete mil a pedida né tem o preço a negociar de estrega né de congaia pega congaia também deixa eu ver o menino bom dia meu patrão primeira de luxo então a vaginha desse meu patrão uma aguinha dessa é sua não né tá só passeando ué eu não passei deixa eu ver aqui tem outro bicho arrumado aqui ó tá água arrumada deixa eu passar água aí bom dia meu patrão ontem essa água meu patrão a vaga ontem a vaga sete pontos é o artemiga é o artemiga e pede sete mil aí ajeitou a vaga de campo né mostra aí muito dejeitoso mesmo aí e esses outros meu patrão tá a partir de ontem aí essa outra essa outra três quinhentos baixa gente chega é de passada de passada três quinhentos aí perto aí ó tem um contato ou só na feira pode falar um contato aí para gente aí 9994 8 8 5 2 fala o neto neto e moeiro neto e moeiro isso aí neto valeu aí deixa eu seguir feito aí ó a mostra na feira aqui para vocês aí temos a vaga e tem os animais os animais aí eu vou pegar voltando aqui para mostrar tem um pouco muito dejeitoso aí ó é só uma para transporte tá pedindo ontem irmão patrão 3 800 ajeitou os imagens a mangaraga né mangaraga o artemiga ajeitou os imagens só três mil oitocentão onde os anos ele tem dois anos dois mil pessoal veja coisa linda ó o preço aqui ó para vender hoje aqui ó na feira do água água muito bonito pôrdo muito dejeitoso mesmo tem um contato para deixar só na feira tem um telefone para deixar só na feira só na feira mesmo né apoio valeu obrigado vou te seguir aqui ó vou seguir nessa aqui vou seguir lá para o meio do movimento onde está lá movimento da feira tá pedindo onde meu patrão nessa égua tá pedindo onde mesmo foi vendida é muito dejeitosa foi vendida foi vendida por seis mil é dejeitosa de mália depois dejeitosa hoje veja aí mais alto me caiu de Santa Maria isso é domingo Santa Maria né foi vendida Isa isso aí ó dejeitosa de Mália para aí ó é uma algo muito dejetosa para você que a vaga todo preço né todo preço a partir de 500 reais até vinte trinta mil tem e a maior feira a valor do Brasil e do todo mundo né deixa eu seguir aqui ó na pesquisa o menino já vem com dois aí tá pedindo ontem esses dois meu patrão dois e cada um os dois dois entro os dois dois entro sai a mil e 250 aí 1250 a da um animal desse aqui ó hoje aí deixa eu mostrar para vocês aqui ó a 1250 a da um sai e você tem todo o preço variedade né só que na filha do cavalo aguarda o pernambuco deixa eu seguir na pesquisa mostrar para vocês o movimento aqui ó muito animais bom que hoje para você negociar pessoal muito animais qualidade racial aí deixa eu plantar o esposo de pompa aqui tá pedindo ontem essa porra pão para o patrão me e entra e nova tem um desanetro ainda não tem dois anos ainda não aí tem um contato para deixar ou só na figa pode deixar o contato aí pode falar 92638917 para o oi para o outro nome Carlos Eduardo Eduardo aí ó pedindo e entra aí uma outra égua muito deitosa nova deitosa monstro a monstro mesmo a falta montar ainda né faltar chegar a idade para a montar não é isso pronto deixa eu seguir aí eu vou mostrar para vocês aqui a vaga encerrada aí ó tá égua tá pedindo ontem a agulhinha meu patrão ela riada é um preço ela sem arreia outra ela o será o tudo mil e duzentos mil e duzentos mil e duzentos aí o é tudo que tem a serra é setecento se a serra setecento aqui ó setecento reais a minha nova ali ó deixa um forte abraço a todos tá bom né deixa um forte abraço a todos eles que tá apoiando aí o trabalho aí né deixa eu seguir frente aqui todo mundo todo mundo todos pegando também deixa eu pegar ele tá pedindo ontem a agulhinha dois mil e jeitosa 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 mesmo dois mil reais é a pedida veja aí ó e você conta todo o preço pessoal todo o preço você encontra na filha dos cavados toda a qualidade preço tem muitos animais aqui hoje vou fazer a pesquisa e vou formar o preço para vocês aí ó tem uma gilmeta bonita aqui ó uma gilmeta na graúda onde tá essa gilmeta meu patrão você é burra deixa eu seguir aí para mostrar para vocês aí ver se eu acho o dano dela né muita gente não gosta de formar preço também não né tem mais uns animais aí ó muita gente não gosta de me informar para você perguntar primeiro deixa eu perguntar pelo meio aí vai formar o preço para vocês aí ó tá pedindo ontem uma patrão dois mil dois mil aí ó a valinha madruguinha já né a valinha madruguinha só você quer monstro bom para trabalhar para o trabalho nisso tá brabo tá brabo brabo ainda tá brabo ainda tá brabo ainda tá brabo ainda tá brabo ainda para plantar ainda um pouco né tá começando a ajeitar agora isso aí vai vender e essa agulha meu patrão tá pedindo ontem a vaga cê9 2 5 100 aí ó 2 5 é uma porra né uma egua bachega bachega macia 2 1 100 deixa eu seguir por meio e mostrando para vocês aqui é esse pode meu patrão tá pedindo ontem uma porra Deixa ele ver aqui A vaga vai passar aqui atrás Onde é o meu patrão? Três mil Três mil reais aí Onde você não é, tem? Três anos Tá pronto, tem a monça já, né? Já tá monça? Já tá monça Tem um contato pra deixar ou só na feira? Pode pagar o contato aí É o 985132809 98513 2809 2809, teu nome? Dede11, teu nome? Marcos Marcos aí Pra negociar aí Muito jeitosa a porra, diga aí Se tiver interessado, diga pra negociar aí Muito jeitosa Deixa eu seguir por meio aí Fazendo aperteio dos bichos aí pra vocês verem Dos animais aí Tem um trabalho muito jeitoso Tá pedindo, não tem salgão, meu patrão? É pra vender não, só passeando, né? E essa sua, meu patrão? Passeando também 10 mil 10 mil tá muito Ai, meu patrão, essa porra Tá por 10 mil Tem ajeitar o preço Tem ajeitar o preço, meu patrão Tá sagado o preço Deixa eu ver Tá pedindo 2 mil Lá dentro eu falava preço errada Não, pô, não vem comprar Ele fala É 10 mil pra um Pra eu O menino vem e pronto É 2 mil Mas tá muito sagado Não vale não Tem a valinha também E ó Tá pedindo, onde tem a valinha, meu patrão? 2 2, né? 2 mil Também Bom de cega, baceiro, né? Não, pô, não Ó, tô Deixa eu ver o movimento aqui, ó A valinha aí, ó Jeitoso Chegou agora Deixa eu perguntar o menino aí, ó Tá pedindo, onde tem a valinha, meu patrão? É do rapaz? É Tem uma burra njiga aqui, tá bem, ó? Burra njiga Tem outra aí, ó Muito jeitoso também, ó Deixa eu perguntar aí o preço Tá vendendo, meu patrão? Onde tem o meu patrão? 5 mil esse a valinha aí, ó 5 mil reais Tem uma tata pra deixar ou só na feira? Só na feira, né? Só na feira mesmo aí, ó Muito jeitoso aí 5 mil ele tá pedindo Deixa eu ver aí E esse é o meu patrão? Tá pedindo como esse a valinha? Tá pedindo como o preço? A 2 mil aí, ó 2 mil Cadê tudo? É a 2 mil reais aí, ó Eu vou ter que comprar a valinha de todo preço, pessoal A maior feira da valinha do Brasil aí E do mundo Contra todo o preço Tem uma burra muito jeitosa aí Mas não sei se o Dan tá Pra plantar o preço Essas mugas aí, ó E não sei se vai dizer, né? Deixa eu plantar E se essas mugas É sua, meu patrão? Essas mugas? É não? Duas mugas muito jeitosas Aí pra plantar o preço Mas lembra Nem todo mundo gosta de dizer, né? Deixa eu pegar ali Uma aumenta a feira aqui no meio Chegando na outra pasta E pessoal, ó Da feira aí, ó Deixa eu plantar o menino aí Cuidado na feira Cuidado Deixa eu plantar o menino aí E ver se isso vai formar o preço Lembrando que nem todo mundo gosta, né? De formar o preço A partir de... Onde é aí, meu patrão? A vaga? Todo preço, né? O preço é combinar? Vai combinar Deixa o seu contato aí Pra quem tiver interessado 685, 78, 38 685, 78, 38 78, 38 Pé na boca O nem de sua vaga aí O preço é combinar Você compra todo o preço aí É só você ligar Pra combinar o preço Mas ele aí, ó É vale todo o preço, pessoal É vale todo o preço Todo o preço Você compra a vaga aí De R$500,00 pra cima Você já compra a vaga E hoje, irmão? Não tá por dentro Deixa eu seguir aí Na perfeição Ver esses animais aí Se algumas pessoas Vão informar o preço, né? Tem muito bicho Nem todo mundo gosta De formar preço, não Na feira, não Deixa eu ver aí Seguir aqui, ó Nesse escurrado Tem muito a vaga Na feira, né? Nem todo mundo gosta De informar preço, não Na feira, não Deixa eu plantar o preço Dessa porra Comendo ver se Vai informar o preço Aqui, ó Tô indo muito direitosa Aqui, ó Ontem, meu patrão Nessa porrinha Ontem R$300,00 aqui, ó Deixa eu dar uma volta aí Tá dando uma volta A pedida dele é R$300,00 Mas que o preço pra vender? Geralmente, algumas pessoas Pedem alto demais E não tem noção das coisas Pra pedir O preço certo pra vender Não, as pessoas falam Os preços certos R$300,00 ele tá pedindo Mas A paga em segunda onda Ele tá dizendo R$200,00 R$200,00 Eu preço pra R$200,00 Deixa eu seguir, pessoal E Eu vou ser outra burra Assim, muito arrumada Avalo Todo tipo Todo preço Isso aí, pessoal Vou encerrar aí Vou agradecer a todos vocês Até a próxima Se Deus quiser Um forte abraço A cada um de vocês Vai, viu, pessoal Tchau 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 Tchau